O que é que você ia acabar com o nosso caso de amor? Partir e não me ajudar Vou partir Depois de tudo que eu fiz Para te fazer feliz E simplesmente te amar Mas também vou aceitar Se abrir o seu bem Não vou chorar Mas preste atenção Quando a porta eu fechar Prometa ao meu coração Que não vou te perdoar Quando a porta eu fechar Prometa ao meu coração Que não vou te perdoar Quem diria que você ia acabar Com o nosso caso de amor? Partir e não me ajudar Vou partir Depois de tudo que eu fiz Para te fazer feliz E simplesmente te amar Mas também vou aceitar Se abrir o seu bem Não vou chorar Mas preste atenção Quando a porta eu fechar Prometa ao meu coração Prometa ao meu coração Que não vou te perdoar Prometa ao meu coração Que não vou te perdoar Que não vou te perdoar Que não vou te perdoar